Novo pastor adventista chega ao distrito e a sua primeira pregação deixa a igreja assustada ao dizer que vai remover ou excluir aqueles que não estiver em conformidade com a palavra de Deus. Presta bastante atenção. O pastor novo estava chegando para o novo distrito. A irmã Solange me diz, e todos nós, como membros de uma igreja, estamos na expectativa de qual será a primeira mensagem de ser pastor. E quem sabe aquele que saiu não foi do agrado, porque nem todo servo de Deus pode agradar todas as pessoas. E então a igreja estava na expectativa de poder receber um alimento sólido, um alimento de esperança, um alimento em que eles pudessem estar mais perto de Cristo. E a igreja estava assim, todo mundo na expectativa, com os olhos grudados do pastor que estava dando o seu primeiro sermão. E ele diz assim, meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar aqui, assumindo esse novo distrito. Porém, nós precisamos disciplinar, excluir muitos membros que não estão andando no caminho do Senhor. A igreja ficou assim, assustada. A igreja se ficou mais ou menos, já com o ódio daquele pastor. Esse homem não foi didático. Na primeira mensagem, ele diz que ele veio para essa igreja para poder excluir vários membros, irmãos e irmãs e alguns jovens. Não sei como você se sentiria se isso acontecesse na tua igreja. Mas quem é ele? Ele está chegando agora? E agora ele diz que vai disciplinar e excluir alguns membros da igreja? Com muito tato, com muita didática, aquele pastor começou a conduzir a sua mensagem para dizer quem eram estas pessoas. Para poder dizer para a igreja o que eles estavam praticando. O que eles estavam fazendo como membros da igreja adventista do sétimo dia. E a igreja estava assim na expectativa. Será que é fulano? Será que é sultano? Quem vai ser excluído nesta manhã no dia do sábado? Após 30 minutos de pregação, ele diz agora, irmãos, eu quero citar o nome das seguintes pessoas que precisam ser excluídas desta igreja. Com muito amor, com muito carinho, olhou e diz, a nossa irmã fofoqueira. O nosso irmão mentiroso. O nosso irmão egoísta. O nosso irmão prepotente. A nossa irmã gananciosa. Ele foi citando, irmãos, características que nós como seres humanos temos. Às vezes nós somos egoístas, às vezes somos prepotentes, às vezes a gente não consegue perdoar o nosso semelhante. E ele foi citando nomes e nomes de características negativas daquele que é membro, daquele que é um pecador. E a igreja ficou assim com a boca aberta. Mas que coisa. E no final do sermão ele diz assim. Eu proponho que estes irmãos e estas irmãs sejam excluídas aqui da igreja. Alguém apoia? Ninguém levantou a mão, irmãos. Querida igreja. Não sei se nesta manhã eu estou pregando para alguém que faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Não sei se nesta manhã estou falando para alguém que andou pelos caminhos do mal. Se envolver com as coisas ruins desse mundo. Não sei se alguém está aqui presente que precisa ser excluído da lista, da relação que existe no livro lá no céu. Eu não sei se nesta manhã você está com tanto ódio no teu coração. Então, ontem quando eu fiz oração com alguns casais, alguém me disse assim, pastor, ali está meu esposo. Ele vem para a igreja e eu também venho. Mas a gente não se fala. Não há perdão. Querida igreja da comunidade do culto da Manta. Olhando um pouquinho, fazendo uma aplicação para a minha vida. Porque quando você aponta um dedo para alguém, nunca esqueça que a maioria dos teus dedos está apontando para você. Como posso ser um membro? Como posso ser um filho de Deus? Se eu não estou andando no caminho do Senhor? Querida igreja da comunidade do culto da Manta. Olhando para mim. Quem sabe, pela fé, eu estaria fazendo parte daquela relação do pastor que mencionou. Tem momentos, irmãos, que eu fico triste. Tem momentos que no meu ministério eu fico desapontado. Tem momentos em que eu fico desiludido. Tem momentos que eu estou assim, com a fé vacilante. Tem momentos, conforme alguém se aproxima de mim e diz, pastor, larga a comunidade do culto da Manta. Porque o senhor está se desgastando com tantos problemas, com tantas dificuldades. Tem momentos, irmãos, que a gente sente vontade de dizer assim. Eu poderia estar com a minha família, passeando. Eu poderia estar, quem sabe, irmãos, desfrutando essa minha aposentadoria. Mas quando eu vejo, quando eu vejo pessoas como vocês, que vêm de diferentes lugares, com chuva, com frio, tem pessoas que saem de casa arriscando a vida. Como posso vacilar na fé? Como posso eu dizer, eu vou sair e deixar alguém melhor do que o pastor Tito? Tem momentos, irmãos, que passam pela minha mente esses pensamentos. E aplicando a mensagem desse pastor, eu penso e avalio para mim, não será que eu sou a pessoa egoísta? Não será que eu sou a pessoa que está decepcionando as pessoas? Não será eu que estou desiludindo as pessoas? Eu olho para mim. Será que eu sou o problema? Queridos irmãos, ser adventista do sétimo dia não é fácil. Ser adventista do sétimo dia, seja pastor ou seja membro voluntário, não é fácil, meu irmão. Já diz a Bíblia e você conhece, nesse mundo terás provas, tribulações, angústia, decepções, mas Deus diz para você e para mim, eu estou a teu lado, eu venci e você vai vencer também. Querida igreja, quando eu penso nos meus pecados, nos teus pecados, tem momentos em que a gente queira desistir, mas quando olho vocês, que saem de diferentes lugares, vocês veem aqui na comunidade do culto da mata, que sabe já há 32 anos, que ela está completando esse ano, eu digo assim, não, eu preciso prosseguir, e eu falo assim, brincadeira para alguns irmãos, que falam assim, pastor, goza da sua aposentadoria, entre em férias, eu digo para essas pessoas, meu irmão, férias somente no milênio. Que Deus te abençoe, não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu gostei, comentar e compartilhar. Um forte abraço, em Cristo Jesus.